Canal Dublo imitando o A apresenta Senta que lá vem a choradeira Só nos resta enterrar os rebaixados Eita que a Série B esse ano tem mais time grande que na Série A Vamos começar pelo Botafogo O primeiro rebaixado e o Lanterninha do Campeonato E o jogo que apagou o foguinho foi Botafogo 0 e Sport 1 E o time tava nervoso, dando um enxuto e meio nada a ver, Chico Ó pra isso Isso foi bonzinho O problema foi esse lance do pênalti Bola na mão na área do Botafogo O VAR chegou chegando e confirmou o pênalti Aí já viu Quando a fase é ruim nem a compadecida salva Mas aí o Sport também tava doido pra se livrar desse imprensado E acabava de vez com a esperança do foguinho O time teve um aproveitamento horrível, Chico Apenas 5 vitórias, 12 empates e 21 derrotas É, fez uma campanha mais feia que briga de foice no escuro É, pior foi pra mim Eu caí com o Botafogo e com o Curitiba também Foi mesmo, ele também foi treinador do coxa esse ano E ajudou o clube a bater o recorde sem rebaixamento É, e nem contratações de peso como Ricardo Oliveira e Sassamu Tema deram vencimento E quem teve a honra de rebaixar o coxa foi o peixe Que meteu logo de cara uma pressão E quem começou a pé foi Marinho Ha, que merda, hein? Sabia não? Terminaram o campeonato com 7 vitórias, 10 empates e 21 derrotas Tchauzinho Curitiba Ficaram mais envergonhados que padre em boate O Goiás também entrou na lista dos recordistas, Chico Tá virando moda mesmo E foi no empate sem gols com o Bragantino que a lenhada no escuro foi decretada Não faltou chance de fazer gol Mas a incompetência era maior do que a peia que o King Kong vai dar no Godzilla Eu acredito Até que jogou bem, Chico Mas perdeu o gol demais E o Red Bull que já tinha dado asa pro São Paulo naquela peia de 4x2 Agora deu pro Goiás e direto pra Série B Acaba o jogo e o Goiás cumpriu sua sentença Eles caíram com 9 vitórias, 10 empates e 19 derrotas Campanhazinha chibata, viu Goiás? Terminou o campeonato mais extraviado que o chinelo de bebo Nem o He-Man conseguiu suportar a crise Mesmo eu erguendo a minha espada mágica Não consegui que os poderes de Grayskull me desse força o suficiente E o Vasquinho, Chico, conseguiu igualar o número de rebaixamentos com os de título de Brasileirão Pois é, João E o jogo da queda foi contra o Goiás, que já chegou aqui rebaixado O Vasco tinha que tirar uma diferença de 12 gols e ainda contava com a ajuda do Fluminense contra o Fortaleza E o que já era arrochadamente difícil virou utopia O Vasco levou uma virada e ficou mais desorientado que morango e macarronada Aí a gente já tinha perdido as contas de quantos gols ele precisava Mas aí aconteceu o que ninguém imaginava O Vasco pegou a força de Hulk, a inteligência de cérebro e a brabeza de Vicentão E virou o jogo pra 3x2 É, mas essa vitória veio mais demorada que atendimento do Suiz E o Vasquinho dá adeus à Série A O time caiu com 9 vitórias, 10 empates e 19 derrotas É, Lúcio, acho que aquelas contas que você fez pra se livrar da Série B deu meio errado É, o que acontece é o seguinte É como o Chico e o João Grilo falam Água mole, pedra bate, tanto fura até que peia Deixe seu like, se inscreva no canal e nos sigam no Instagram Se inscreva no canal e nos mantem no Instagram E aí E aí